As pessoas me falam assim, ah, não sei com quem falar. Elas ficam com medo de começar a falar porque elas acham que elas só vão conseguir falar ou com um parceiro de aula de francês ou então em uma situação real. E aí dá um pânico, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou travar? E às vezes só a ideia de já faz a pessoa travar completamente na fala. O que é la grande erreur? O grande erro de quem quer falar francês é justamente, adivinhem, não falar. Parece que na hora H você trava, as palavras somem da sua cabeça, os ergos se embaralham, aí você não consegue nem produzir mais aqueles sons direito. E a coisa importante de você saber é que você não é o único, não é a única. Isso a gente precisa resolver com ação. Isso foi uma das coisas que eu mostrei pra vocês em uma das nossas últimas aulas, né? A gente começou essas aulas no sábado. Que quando a gente tem medo, a gente precisa entrar em ação. Porque senão o medo, ele sempre vai ficar lá, ele se instala. Então o primeiro passo é você entender porquê parler, porquê falar. Você precisa falar desde o começo. Mesmo que você ainda não se sinta pronto ou pronta. E essa é uma grande chave. Tem gente por aí que vai falar pra você não, você precisa escutar muito francês e um dia você sairá falando. Não vai acontecer uma mágica. Falar gera necessidades de comunicação que você vai sentir falta, por exemplo, de uma palavra. Você vai sentir falta de uma expressão ou você vai usar uma coisa que não é exatamente a coisa que devia usar. E isso vai causar um atrito. A gente vai chamar assim, mas não é uma briga, tá? É um atrito na comunicação. Vai ficar claro que aquilo que você tá usando talvez não fosse a palavra ideal, não fosse a expressão ideal, etc. E o que vai acontecer? Você vai travar? As pessoas vão rir? Vão te proibir de continuar falando? Claro que não. O que vai acontecer é que isso vai gerar em você uma necessidade de comunicação e você vai se colocar em movimento. Digamos que eu esteja falando com uma pessoa e aí eu usei uma expressão errada em português, tá? E aí essa pessoa vai me perguntar de novo. Ela vai me fazer repetir. A não compreensão no meio de uma conversa ela não gera silêncio total. Ela gera outras formas da gente falar a mesma coisa. E aí isso é uma coisa que vai mudar a sua cabeça porque enquanto você achar que isso vai gerar ah, eu não consigo falar porque a pessoa não me entendeu você vai realmente ficar achando que não dá pra falar enquanto você não falar perfeito. Só que como eu disse você nunca vai falar perfeito se você não começar, né? E aí a segunda dica é pratique todos os dias. Vocês vão vendo que durante as nossas aulas a gente tá falando de coisas bem semelhantes. Tem várias coisas que eu tô falando pra você que você precisa praticar tulijur todos os dias. Não adianta você falar francês de vez em quando. Você precisa ter constância porque se você não tiver uma próxima oportunidade de falar de se colocar em movimento você tende a ou desistir ou não conseguir aproveitar as experiências anteriores. O que eu quero dizer com isso? Se você começa a criar um ritual um ritual de fala um ritual de fala que vai realmente colocar em movimento que vai preparando a sua musculatura. Você precisa lembrar que francês é uma língua e pra falar um idioma você precisa preparar a musculatura você precisa, óbvio aprender palavras, etc. Mas principalmente você precisa preparar os seus ouvidos e o seu aparelho falatório pra conseguir produzir aqueles sons e entender aqueles sons. Isso é um processo natural. Natural não, é essencial, né? Pra você aprender o idioma. E pra você conseguir fazer isso o ritual de fazer isso todos os dias é essencial. É como se eu dissesse pra você Ah, você vai ficar com o abdômen tanquinho até as sérias. Só que, obviamente isso não vai acontecer se eu faço só uma ou duas vezes na semana. Eu preciso praticar todos os dias. Tá bom? A terceira dica é que você pode começar falando sozinho. Pra começar você pode ir praticando sozinho criando o hábito de falar sozinho. Você pode descrever as ações, por exemplo que você tá fazendo. Então, por exemplo eu tô arrumando minha cozinha. Então, eu posso tentar ir descrevendo aquilo que eu tô fazendo. O que vai acontecer? A mesma coisa que acontece na hora que eu falo com alguém. Eu vou começar a sentir falta de algumas palavras. Vai ter coisa que eu vou perceber que eu não sei. E ao perceber que eu não sei algumas coisas aí eu tenho duas opções. Uma é vou me acomodar e não sei e vou falar português então. A outra é então vou procurar como é que fala essa mesma coisa. Então, você pode descrever as ações que você tá fazendo. imaginar conversas, ler em voz alta. Aliás, essa parte da leitura em voz alta ela é ótima pra você começar a falar. Porque você começa a se acostumar com o som da sua voz, você começa a preparar a sua musculatura, tudo isso. E isso serve como uma preparação pro momento em que você realmente tiver a oportunidade de falar francês com outras pessoas. Você vai se sentir um pouco mais tranquilo porque você já vai ter o hábito instalado em você. E aí você vai se acostumar com a sua própria voz, né? Que é isso que eu falei que faz muita diferença. Quando você se acostuma com a sua própria voz, você tem a possibilidade de não se assustar quando você for falar francês com outra pessoa. A quarta dica vale pra vida, pra tudo. Às vezes a gente acha que a gente precisa acertar. Ao invés de acertar, a gente precisa se abrir ao erro. Por quê? Quem mais erra é quem mais aprende. Para pra pensar numa criança, num bebê. ele fica fazendo as coisas certas? Não. Ele faz as coisas erradas e ele entende que tá tudo bem errar. Então, chega de você achar que errar é uma coisa ruim. O erro é o que faz a gente ganhar a experiência e poder transformar a informação em conhecimento. Isso é uma das coisas que eu sempre falo também, que a gente precisa errar pra conseguir transformar aquela informação que o professor tá falando pra você, aquela palavra que você ouviu falar, em conhecimento, trazê-la pra você. Então, o erro é o que faz você ganhar essa experiência e que vai fazendo esse processo pra você. Não é só errar e sair errando e ficar errando. É errar e ter consciência do erro, é claro. Mas isso é um próximo passo, tá? Se você não erra, quer dizer que você tá sempre na sua zona de conforto. E quando a gente fica na sua zona de conforto, a gente não aprende nada novo. Se você começar a errar, você dá oportunidade de aprender a se colocar em movimento. Então, falei uma palavra um pouco errada. Percebi que falei a palavra errada, eu tenho a oportunidade de tentar falar certo agora. de tentar falar mais próximo ao que é certo agora. E quanto mais você errar, mais você vai estar em movimento e, portanto, mais você vai aprender. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.